E chegou o dia de eu comemorar os meus 40 anos Sim, e eu decidi comemorar os meus 40 anos num lugar muito delicioso Numa natureza dentro da cidade de Curitiba O Hotel Soné Sim, esse lugar incrível que é um paraíso Sabe aquele lugar que você escuta o barulho dos pássaros, da árvore Não escuta a barulheira da cidade e fica a 20 minutos da minha casa? Sim, gente, ele é sensacional e foi uma experiência incrível E eu quero compartilhar hoje com você esse lugar tão lindo Que eu decidi comemorar os meus 40 anos E olha essa surpresa Meu Deus, olha isso aqui Tudo pra mim Gente do céu, eu não sabia que ia ter isso, sério Porque eu comprei bolo pra gravar o vídeo Não comprei? Sim, comprei Sejam bem-vindos à minha suíte Oasis A gente vai ficar aqui nesse dia, no meu aniversário, no Hotel Soné Entrem Então vamos lá Primeiro de cara, vou mostrar aqui Aqui tem o guarda-roupa pra você organizar Tem um espelho maravilhoso aqui pra gente fazer looks do dia Aí no quarto tem aqui esse móvel com mesa que você pode trabalhar A gente não vai trabalhar dessa vez Mas tem aqui um lugarzinho com TV, com controle, um frigobar Com coisinhas aqui pra você consumir Esta cama maravilhosa A gente escolheu essa suíte porque ela é muito, muito, muito deliciosa Além dessa cama super gostosa que eu nem pulei ainda pra não estragar o meu bolo Pra quem não sabe a gente vai comemorar os meus 40 anos Amanhã eu faço 40 anos E gente, olha isso aqui é muito especial Eles fizeram tudo, eu nem sabia que ia ter Tanto que eu comprei outro bolo pra trazer pra gravar o vídeo Olha esse roupão fofinho Daqui a pouco a gente vai lá fora mostrar pra vocês E aí com certeza vou tomar um banho de piscina ou na hidro E vou vestir o meu roupãozinho Aqui tem uma área íntima Então tem a mesinha que você pode pedir o seu café da manhã no quarto Sim, que eles trazem a bandeja E você pode apreciar essa vista aqui maravilhosa E aqui tem uma manta Que você pode pôr na cadeira Ou você pode se cobrir, enfim, o que você quiser É tudo muito gostoso, gente Aí tem uma mesinha de apoio E... Tchanã Quem vai usar a banheira? Faz tempo que eu não uso banheira Só porque agora eu não tenho banheiro na minha casa Eu tenho vontade de usar Então a vida é assim, né? Eu achei deliciosa a decoração Cada detalhe aqui tem as velhinhas Tem os produtinhos pra você usar aqui Tomar seu banho bem gostoso de banheira Essa decoração e esse tapete Fofuzinho assim pra você pôr o pé Tudo é gostoso, tudo é delicioso E aqui o banheiro normal, né? Piezinha Produtinhos que a gente ama Um chuveiro bem gostoso Os produtinhos aqui O que a gente ama? Secador de cabelo Amo hotel que tem secador E agora a gente vai lá pra fora Pra gente curtir Então eu vou terminar de organizar as coisas aqui E bora E claro que além desse quarto lindo e delicioso Você também tem as áreas comuns do hotel Tem várias salinhas Tem a recepção Que você pode curtir, aproveitar, descansar E passear pelo hotel Porque ele tem esse jardim Essa área verde incrível Que você pode caminhar Você pode sentar embaixo das árvores E aproveitar, descansar Gente, é a coisa mais linda E olha essa vista, né? Claro que você pode curtir a piscina E as jacuzzi Quentinhas, deliciosas Nesse lugar perfeito Esse hotel Soné É maravilhoso É uma ótima opção Pra você curtir O seu aniversário E também Curtir aquela noite de núpcias Aproveitar Fazer uma lua de mel Dentro da cidade de Curitiba E tem essa área perfeita Do restaurante e café da manhã Delicioso Com uma variedade enorme De tortas Salgados Frutas Um café delicioso Com uma vista perfeita também Gente Não tem assim O que falar desse lugar E também tem restaurante Pra jantar Você pode escolher vários lanches E comidas deliciosas Aproveite Tenho certeza que você vai amar Essa experiência como eu Então já agende aí E se hospede no Hotel Soné Você vai amar Depois você volta aqui Me contar o que você achou É uma experiência deliciosa Dentro da cidade de Curitiba Com tudo isso Café da manhã incluso Também tem pacotes De pensão completa Com almoço E jantar Entre em contato com eles aqui E fala que você viu Aqui no Cris Ribeiro E eu quero agradecer O Hotel Soné Por participar Dessa nova fase Da minha vida Dos meus 40 anos E eu quero agradecer 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 E eu quero agradecer